Dá, 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 dá Faz com a mão pra lá e pra cá Levanta a Glock Faz com a mão pra lá e pra cá Levanta a Glock Faz com a mão pra lá e pra cá É assim Com os menor faz a ronda no baile de Radim e de Lacoste Avista lá o pentão de 30 na Glock Yuri Martins, né? Pique é esse São Paulo, funk de elite, um ritmo só Levanta a Glock Faz com a mão pra lá e pra cá Tchugurugutha 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 Quer ver elas com tesão Quer ver elas se apaixonar Quer ver elas com tesão Quer ver elas se apaixonar É o baile todo, é o baile todo Levanta a mão Geral confere os pente Recarrega a munição Que vai começar, ei Levanta a Glock Faz com a mão pra lá e pra cá PQ Tchugatá Tchugutá Tchugutá Quer ver elas com tesão, quer ver elas se apaixonar Yuri Martins que lançou, tá? Levanta a Glock, faz com a mão pra lá e pra cá Levanta a Glock, faz com a mão pra lá e pra cá Levanta a Glock, faz com a mão pra lá e pra cá Levanta a Glock, faz com a mão pra lá e pra cá Tchugurugutá, 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 tchugurugutá Caralho, levanta a Glock, faz com a mão palapá Levanta a Glock, faz com a mão palapá Tchugurugutá, 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 tchugurugutá É assim Com os menor faz a ronda no baile, de Radim e de Lacoche Com os menor faz a ronda no baile, de Radim e de Lacoche A vista lá, o pentão de 30 na Glock Avistalão, pentão de trinta na Glock Yuri Martins, né, pique é esse São Paulo, funk de elite, um ritmo só Levanta a Glock, faz com a mão pra lá e pra cá Levanta a Glock, faz com a mão pra lá e pra cá Chugurugutá, 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 chugurugutá Quer ver elas com tesão, quer ver elas se apaixonar É o baile todo, é o baile todo, levanta a mão Geral confere os pente, recarrega a munição Que vai começar, ei, levanta a Glock, faz com a mão pra lá e pra cá Tchugurugutá, chugurugutá, chugurugutá Música Música Obrigado.